Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, como vocês sabem, a gente está agora atuando em Gramado, na Serra Gaúcha. E hoje eu quero passar uma oportunidade para você, investidor. Você que é um cara inteligente, que gosta de ganhar dinheiro com imóveis, nós temos algumas oportunidades, preços e condições especiais aqui no condado de Alphaville. Alphaville já é um nome clássico e conhecido no Brasil inteiro. E aqui não seria diferente, gente, eu estou no lounge aqui, dá uma olhada à vista que a gente tem aqui atrás de mim. Olha só, eu quero te convidar a conhecer uma oportunidade que a gente tem aqui. Na verdade, são duas oportunidades, tanto preço e condições facilitadas de pagamento. Se você gostar, chame o corretor logo que vai vender rápido. Vem comigo conhecer essas belas opções que nós aqui da Serra separamos para você. Vamos lá! Música 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 Fala gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis Do Rio Grande do Sul, que a gente sabe Do Brasil Gente, olha só, oportunidade única Batendo aqui Na sua televisão, no seu celular Eu estou num apartamento Em Gramado, meu cara No condomínio Alphaville Condomínio de altíssimo padrão Condomínio até de celebridades aqui, meu cara Olha a vista que tem A sala do imóvel, que é o living, né Olha só, a vista para todo o condomínio Aqui, a vista para o vale Lindíssimo, maravilhoso Diego, por que é a oportunidade? Sabe por que, meu cara? Nem 400 357 mil reais de entrada E o saldo Em 60 vezes Você compra este belo apartamento Uma condição especial De 60 vezes direto Com a construtora A última cobertura Nessa posição O preço aqui está Excepcional Gente, o apartamento está com Ótimo preço Uma condição Incrível Aqui a cozinha, gente Aqui atrás A área de serviço Máquina de lavar O tanque Pio, é tudo aqui Churrasqueira grande, gente Dois dormitórios Com suíte Vista Liberado para o vale E para o condomínio O condomínio Alphaville Aqui, gente É um dos condomínios Mais renomados E mais Vamos dizer assim Com mais infraestrutura E você pode usufruir De toda a infra Do condomínio Você pode usufruir Das quadras de tênis Piscina coberta Sala de jogos De todas as quadras Polesportivas Segurança 24 horas Com portaria Porteiro Aqui a suíte, gente Ó Tudo isso Você pode estar Usufruindo aqui E um valor Muito atraente Gente O valor do apartamento Nós estamos falando Um imóvel desse aqui Que gira em torno De um milhão e meio Nós estamos falando Um milhão e duzentos e cinquenta mil reais Com trezentos e cinquenta e sete mil De entrada E um saldo em sessenta Vezes Diretamente Com o proprietário Você pode ir morar Nesse apartamento Sem precisar Ter todo o valor Agora eu quero Quero só comentar Com vocês O que nós temos Aqui no condomínio Enquanto Eu vou mostrar Aqui a vista Eu vou falando Para vocês O que oferece O condomínio Só a gente A vista Linda Maravilhosa Hoje o dia está nublado Está quase nevando Aqui A gente está Quatro graus Nesse momento Aqui E o condomínio Então a gente vai contar Com duas quadras de tênis Quadra pós-esportiva Espaço de lazer Com vista para o vale Dois salões de festa Piscina térmica Coberta Fitness center Playground De sala de jogos Brinquedoteca Espaço gourmet Infra com toda Comodidade Segurança Prédio novo Com elevador São 18 mil metros De jardins E pergolados Em todo o condomínio Aqui gente Maravilhoso Elevador Espaço gourmet Medidor de água Medidor de gás Individual Valor de condomínio Baixíssimo Só para você ter uma ideia Gente A portaria Lá E você pode acessar Todo o condomínio Aqui 18 mil metros De infraestrutura E natureza Para você Por apenas 357 mil reais De entrada Meu caro Você já pode vir Morar aqui Que que é isso Minha gente Olha toda essa infraestrutura Que você tem Tá esperando o que Para chamar o corretor Chama aí E vem conhecer Essa infraestrutura Maravilhosa E essa condição especial Que a gente tem Por tempo Limitado Aguarde seu contato Um abraço E até o próximo vídeo Deus abençoe Seu dia E sua semana E te aguardamos Tchau gente Até mais Tchau